Olha, sinceramente, eu acho que eu tô me deixando levar um pouco pela expectativa, mas me liga depois, tem tanta coisa que eu queria te falar, acho que a gente precisa conversar, né? Eu já vim aqui com mil e cem quilômetros pra te ver, e eu já perdi a conta de quantas eu vi só pra você, e sim, 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 sim Fale comigo, não perdi, amor a esconde-se, tudo no pelo, puxa o cabelo, a gente faz, me satisfaz, e sem dormir, você é o meu, eu não quero acertar o trabalho, respostas pra cada pergunta, se me passa, me deixe doa Se você, 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 se Não vou mais te deitar Neme que te pá, não vou mais te deixar partir Neme que te pá, não vou mais te deixar partir Neme que te pá, não vou mais te deixar partir Nem me que tem pano, mas chega e deixa partir Nosso amor lindo de se ver Meu azeite de dente Mais bonito que os corredores do luvo Quente como o som de sangue Me derreto em você Perdição como a noite em uma rua No arco, no triunfo, se isso Na amassarela eu vou quebrar o seu petiço Te guardar em a ferramas Vamos na situação de morto, manhã, paz e crises Vamos desampar seu sangue e beijar as cicatrizes Vem, 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 vem 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 Vem, 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 vem Vem, 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 vem E não vou mais, não Dizem que manja e risco de manhã Eu não cheguei Fiz um samba em Paris Só pra te ver no sal Dizem que manja e risco de manhã Eu não cheguei Fiz um samba em Paris Só pra te ver no sal